Dia das Mães chegando! Já sabe o que comprar! Não perca tempo procurando! Vem pro Maga acertar! Dia das Mães Magazine da Economia Nas compras acima de 100 reais ou em 8 vezes no cartão Magazine Ganha um mini rímel, calça jeans só 49,90 Vestido apenas 49,90 Blusa só 29,90 Dia das Mães Magazine da Economia Vem pro Maga! Vem pro Maga!